Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Eu peço a gentileza de você se inscrever no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário, o que você quer que eu grave, eu sempre dou uma lida, faço a minha reunião de pauta e a gente vê quais são os vídeos mais pedidos. Um dos vídeos mais pedidos foi do cantor Elton John, nascido em 25 de março de 1947, às duas da manhã, na Inglaterra. Portanto, ele é um ariano com um ascendente em Ares e a Lua em Touro. Essa performance dele no palco tem muito a ver com o ascendente dele em Sagitário. Por exemplo, se eu não me engano, o Elvis Presley, acho que tinha também um ascendente em Sagitário. A coisa da dança, a boa performance no palco. Quem é da minha geração lembra dele todo espalhafatoso, com as roupas dele todo colorida, muito a ver com o Sagitário. Sagitário é bom para a locução, é bom para cantar, é bom para subir ao palco. O Elton tem Sol na Casa 3, Marte na 3, que me dá o homem músico, vamos dizer, o musical. A Lua na 4, um belíssimo patrimônio com imóveis. Mercúrio e Vênus na 2 me dão muito dinheiro. Inclusive, quem tem aspectos com Vênus na 2 são pessoas que podem até ganhar na loteria. Então, se você tem Plutão na 2, Mercúrio na 2, geralmente Sol na Casa 2, há um facilitador para ganhos de loteria. Portanto, o Elton tem o Sol em Ares 3, subindo e crescendo de vida. E o grau que ele tem é um grau que fala do brilho, é um grau que trata dos minerais, do ouro, da prata, das pedras, da bijuteria. Ele tem esse grau. Ele tem dois graus, inclusive, de muito colorido. Uma coisa que me preocupou aqui, o marido dele, que é o David, que estão casados há muito tempo. Você sabe o que me passa uma expressão aqui do mapa? É como se, às vezes, ele fosse um pouco coagido pelo marido. A gente não vai saber agora, mas é como se ele vivesse sob pressão com ele. Você fala, Mônica, mas os dois se amam. Está tudo bem. Eles têm dois filhos juntos e está tudo maravilhoso. Mas você sabe que o aspecto dele no mapa aparece aqui na Casa Cês, que me preocupou um pouquinho. Então, a gente pode saber de alguma coisa nesse sentido para daqui a dois anos e meio. Projetos aparecem. Uma vida relativamente tranquila. Talvez ele tenha algum problema de visão para o ano que vem. Ele bem em casa, acomodado. Não sei. É como se o Quirom dele, é como se ele tivesse apostado no marido. Bacana, o marido está há anos com ele. Mas eu acho que a estrutura de casamento dos dois pode estar um pouquinho desgastada. É a opinião que me passa olhando o mapa do Elton John. Na Revolução, os trânsitos são muito assertivos quando eles dizem sobre isso. Por exemplo, ele fala que ele vai ter um pepino relacionado à família em janeiro de 2024. Nesse meio tempo também ele vai querer entender sobre astronomia, astrologia, astrofísica. Como é que o universo funciona. Ele vai querer entender sobre física quântica. É um trânsito que deve ir até fevereiro de 2025. O mapa testa a possibilidade dele ter um problema de visão. Talvez ele faça alguma cirurgia. E eu acho que ele pode sofrer um desfalque em março de 2024. Então, eu não sei se tem a ver com o marido dele. Espero que não. Ou alguém do grupo dele que, de repente, alguma coisa com finanças, essas aplicações financeiras. E ele pode ser vítima de um desfalque aqui. E ele, com iniciativa de novos projetos, inclusive ele está bombando com o hit dele que foi recuperado. Está bombando aí nas redes sociais e, enfim, nas plataformas musicais. Então, por exemplo, na Revolução de 23 e 24, a soma do Elton, 25 de março de 2023, da 2051, que vira 8. 8 é a carta no tarot da justiça. Então, ele pode se ver envolvido em algum problema de justiça ou de processo. Ele, que foi tão amigo da Lady Di, deixa eu ver aqui na Casa 8. Não, ele é bem comedido. Eu já fiquei preocupada, fui ver alguma coisa nesse sentido. Mas está tudo bem. Ele tem na Casa 8 um gêmeos com câncer. Ele tem possibilidade de ter diabetes, tomar cuidado com o fígado, pâncreas, rins, colesterol alto, alguma coisa com triglicerídeos alto. Ele é um pouquinho cheinho. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Na Revolução, eu tenho alguma cirurgia que ele possa fazer. Ele é muito convicto. Em março do ano que vem, ele pode passar por algum tipo de cirurgia ou alguma hospitalização dele. Ele tem um Ares que pode ser submetido a uma cirurgia rápida até março do ano que vem. Gozado. Você sabe o que está aparecendo aqui no Elton? Nossa, vou torcer para eu ter errada. Ele tem um grau aqui de leucemia no mapa que me preocupa. E espero... Está errada. Imagina ele com câncer. Eu vou ficar tão... Agora eu vou ficar subpreocupada com ele. Espero que não. O Elton tem algum problema de dormir. Ele provavelmente deve tomar algum remédio para conseguir dormir. Talentoso. Bombando. Junto com o marido, isso está tudo certo. Embora eu acho que o marido dele me lembre um pouco a esposa da Gualcosta. Sabe, você acha que está tudo bonitinho e perfeito? E dentro de casa pode haver algum problema dessa ordem. Aparece ele um pouco... Casa 6 me preocupa um pouquinho, tá? Por exemplo, ele pode ter perdas financeiras com o dinheiro aplicado. Um movimento de inadequação. Pode ter a entrada de alguém na casa dele e ele é assustado. O Elton pode ter um problema também de pressão alta, AVC, derrames, tromboses. Pode aparecer. Eu sempre falo, espero que eu esteja errada. E é como se ele já estivesse querendo fazer o testamento dele. Estranho, né? Estranho. Na casa 11 tem um grau de testamento. E ele é um pouquinho depressivo com algumas... É como se ele estivesse com... Talvez ele esteja com pressentimento, com medo de morrer. Pode aparecer também aqui para o mapa. Alguma disfunção de tiroide também. O mapa atesta. E ele querendo fazer a divisão dos bens dele. Se bem que ele tem dois filhos, metade para cada um. Vamos ver como é que ele vai fazer a divisão desses bens aqui. Aparece ele com algumas neuras. Então, ele procurando um psicólogo ou um psiquiatra. E, de novo, alguma coisa com uma movimentação voltada a minérios. Então, não sei se ele está querendo... Ele deve ter aí uma boa quantidade de joias. Imagina, esse homem deve ser riquíssimo, né? Querendo fazer um curso na área da espiritualidade, na área de astrofísica ou alguma coisa de física quântica. A gente vai saber isso dele também. E ele morando numa belíssima casa, se eu não me engano, em Los Angeles. Então, o que o mapa do Elton me preocupa? Ele pode ser hospitalizado. Está dando aqui. A gente vai ser pego de surpresa. Mas, também, ele nasceu em 1947. Pode estar fadado a ter algum probleminha de saúde. E risco de ter a pressão arterial alterada e ter alguma descompensação, como, talvez, derrames, AVCs ou tromboses. Eu gosto muito dele. Eu assisti o filme que relata a biografia dele. Me incomodou um pouco, né? Uma vida muito louca. Eu assisti. Até me perturbou muito a vida do Elton. Mas, brilhante, né? Um homem que foi hit atrás de hit. Ele sempre conseguiu. Na década de 70, 80, 90. Ele sempre está sendo falado, né? Um homem de muita luz. E deixa um legado importantíssimo para nós, que somos fãs. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero estar errada sobre o marido. Que ele não está fazendo nada para incomodar o Elton. E que eles sejam felizes aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê para um dia de luz.